O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Sala Maria Esquerda, Morena Morena, 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 Serra Minha machina, ela pediu, a alegria E será que seu amor, ela se eu ria Ela se amassou, e será que minha filha Então, eu resolvi acordar, para não ver a minha banharia Se eu ria, eu sou do meu Deus Se eu pague a minha banharia E será que seu amor, ela se eu ria Vai na qual eu, eu resolvi acordar Se eu ria, eu resolvi acordar Se eu ria, eu resolvi acordar Quando ela se eu ria, eu resolvi acordar Se eu era bia, ia, ia Ó, bia, que minha filha É que seu amor, ela se eu ria Então, eu resolvi acordar Eu vou ver tuas flores lá, eu vou mentir Você é sorrível e cantará meu rei, Senhor O ar é de vencer e esconderia Mas como é que eu tenho que curar minha paz O ar é de vencer e esconderia Mas como é que eu tenho que curar minha paz Mas como é que eu tenho que curar minha paz Mas como é que eu tenho que curar minha paz E vou dar absutinho da cabeça Mas como é que eu tenho que darzzle Mas como é que eu tenho que curar minha paz A mamaria vencer e esconderia Só o ar é de vencer e esconderia A mamaria vencer e esconderia Eu vouTI com fomentão e curar Quero levar um banho,ase gasto sal Pois toma um banho,estora,deitas Se diseases,dexumbas, milyam Me gustas em que in că時 Mi banho é suficient Deixa na banho prazer Eu não видел ju cavalo Eu senti Mas importante é a fé Com banho e queimou Música Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Deixa comigo, deixa comigo Não pense que meu coração é de papel 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 Hoje é a minha legal A minha boca tá com medo Desiste com a mão De fora do salário Combinado em sua facada Hoje eu fiz um cremeário Hoje o anjo foi batalhada E a boca foi amada Hoje o anjo foi batalhada E a roupa foi amada E depois eu sei que não achar meu lado É tudo bem mentira Deixando a moral de um homem Não me engane que eu sempre ouvi Eu posso já Eu não me vou esquecer Eu vou sujar Eu não me vou esquecer Eu não me vou esquecer Eu vou sujar Eu não me vou esquecer O anjo foi batalhada O anjo foi batalhada O anjo foi batalhada Eu quero que eu também Eu perguntei a prazer Não me vou caralhada Mas eu vou te agradecer Se não gringo for Eu não me vou esquecer 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 V致 meu avô, coração, cê se pudim, eu não adrivo para mim É, 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 é Me chame, me chamei, me chamei, me chamei Com a vida, me chamei, me chamei, me chamei Quando aprendi, me chamei, me chamei, me chamei É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é